O Maqueiro chegou, vai, vai! E a Ana! Olá, sou a Matheusinho, a Maracita, a Marana, a Ana, a Fernanda, o garoto do Goi Velho junto com nós! Marcial Tenor junto com nós, somos juntos também! Galera do Santa Luzia, marcando presente com a gente, virilho! Bora, Nascimento! Marcial Tenor! Eita, porrazão! Bora, Fernanda, bora, Fernanda! Marcial Tenor! Marcial Tenor! Marcial Tenor! O combustível do vaqueiro é um litro de droga Tem que beber no nagalo, o pai não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de droga Tem que beber no nagalo, o pai não ficar em pé Tem bom alto no meio, o vaque já tô no meio No meio das vaqueirinhas, no meio do desmante Quando tem bom alto no meio, o vaque já tô no meio No meio das vaqueiras, bora isso, bora isso O combustível do vaqueiro é um litro de droga Tem que beber no nagalo, o pai não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de droga Tem que beber no nagalo, o pai não ficar em pé Bora com a roda, bora do sonho Bora o Fernando da Raiar, ruta com nós Bora Fernandes e C10 Paredou toda a farra, bora Júnior, bora e fácil A bola do seu lado, o vai fora, balança com o Almeida Agora, alô, parceiro, e nesse ramo E o de recuperadora, bora Jardel, bora Jardel O parceiro Jardel, bora Júnior A bola do seu lado, o vai fora, balança com o Almeida Agora, alô, parceiro, e ali O combustível do vaqueiro é um litro de droga Tem que beber no nagalo, o pai não ficar em pé E o combustível do vaqueiro é um litro de droga Tem que beber no nagalo, o pai não ficar em pé Bora meu patrão E o de recuperadora, galera da Fulna da Onça Tamo junto, meu rei Tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga Bora lá, Hilton Silva Elias Cabeleireiro, galera da Arena do Município junto com nós Eu tava querendo falar, galera da Arena do Município junto com nós Essa gente trabalhou na hipermissão, rapazinha da Arena do Município Pega a decena que subiu na contrapão, menino O nome de professor Júlio Rodrigues E o patrão Zé Delora Arena do vaqueiro, bora Cristina Sou o vaqueiro, o nome é cheiro, puxa banho é medicina Sou o rei da saquejada, o joelho é desse menino O que é de carote, gol, derrubei pelo caminho Valeu, boi, valeu, vaqueiro, caló da vaquejada e o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro, caló da vaquejada e o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro, caló da vaquejada e o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro, caló da vaquejada e o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro, caló da vaquejada e o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro, caló da vaquejada e o povo brasileiro Valeu, bom, hein? Valeu, Vaqueno, calor da alveja Galera do baixo do nóis, bora, Fabrício, brinco Galera do Buritino, brinco, marcando presença Bora, Jão, sorvete, o melhor sorvete que espera a ti no Piori Bora, Jão Sou raqueiro, não ensino, puxa banho, é medicina Agora, Vaqueiro, rá Sou rei das vaquejadas, puxa banho desse menino O red 750, quando derrubbei pelo caminho, o mar se pousou Valeu, bom, hein? Valeu, Vaqueiro, no calor da vaquejada, viu, pro Brasileiro Valeu, bom, hein? Valeu, Vaqueiro, no calor da vaquejada, viu, pro Brasileiro Valeu, bom, valeu, Vaqueiro, no calor da vaquejada, viu, pro Brasileiro Defensa na passação A meu pai de Jesus Cristo Peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita Foi a mim Valeu, boi Valeu, baqueiro Calor da baquejada Vivo o povo brasileiro Valeu, boi Valeu, baqueiro Calor da baquejada Vivo o povo brasileiro Mas o senhor Pra ver a queda do boi O cabra tem que ser mais Cavalo, boi, ligeiro Tem que ter passando o braço Que eu tiver boi Mandiqueiro traz aqui Valeu, boi Calor da baquejada Vivo o povo brasileiro Valeu, boi Valeu, baqueiro Calor da baquejada Vivo o povo brasileiro Valeu, boi Valeu, baqueiro Calor da baquejada Vivo o povo brasileiro Meu nome de Manelzinho Vídeo provisão Mas o marco é o prazer escondido Bora, Manelzinho Toma junto Bora, Gileano Bora, Leilane Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma